Aqui é Feirão de Móveis, agora são 5 lojas na cidade. Hoje eu estou aqui no bairro Aventureiro, mas tem Feirão de Móveis também no bairro Iririu, pertinho da Corva do Nereu. Tem loja do Feirão de Móveis no Paranaguamirim. Tem Feirão de Móveis também na 9 de março, bem no centro da cidade. E tem a mais nova loja na Avenida Santa Catarina, no bairro Floresta. Mês de março, mês do consumidor e as ofertas aqui estão imbatíveis. Bom dia, Pedro! Bom dia, tudo bom? Isso mesmo. Preparamos ofertas arrasadoras na semana do consumidor. Começando com a cômoda com sapateira, R$199,00, cara. Cômoda com sapateira, é tudo de bom, você precisa na sua casa, só R$199,00. Aqui tem parcelamento no cartão e também pelo crediário da loja, mas tem mais ofertas, Pedro? Tem sim, a roupeiro Capsberg, 2,70 metros, duas portas de correr com espelho, de R$2.190,00 por R$1.790,00. São R$400,00 de desconto. É um mega desconto, é para você aproveitar nesta semana. Aqui tem parcelamento no cartão, tem parcelamento também no crediário, são cinco lojas na cidade e tem mais ofertas, Pedro? Tem sim, conjunto mesa, quatro cadeiras, MDF com madeira mesmo, de R$599,00 por apenas R$399,00. E lembrando, todas as ofertas que eu falei são até 10 vezes no cartão ou até 24 vezes, se assim o cliente quiser, no carnezinho da loja. E para fechar o pacote desta semana, Pedro? Temos sofá, 2,50 metros, retrátil reclinável, 100% madeira de eucalipto, abertura com 1,83 de R$1.899,00 por R$1.599,00. E aqui da parcelamento no cartão em 10 vezes, tem o crediário da loja, aqui é tudo de bom, então vem para cá, feirão de imóveis. Agora são cinco lojas aqui na cidade, vem para cá! Música